Vejam agora no nosso canal Loucos por Stories, muitas notícias dos grandes artistas. E a Virginia Fonseca viajou para São Paulo com o Zé Felipe para mais um dia de gravação do seu programa no SBT. E ela contou também que vai juntar um monte de roupa dela, do Zé Felipe e das Marias para doar tudo para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. O que acontece, galera? A gente tem muita roupa. E como a gente tem roupa feminina, masculina e de criança, eu quero separar as caixas e mandar para as cidades, cidades diferentes. E aí eu vou colocar X roupas femininas, X roupas masculinas, X roupas de criança. Entendeu? Para eu conseguir mandar para cada cidade um pouco, para ajudar. E é isso que eu preciso. Eu preciso saber como eu vou fazer isso para chegar em todas as cidades. Mas calma que eu também estou atrás. Só que se vocês puderem me dar uma luz, tipo assim, eu não sei. Calma, vou atrás. Como que pede para a mãe? Por favor. Por favor. O que você quer? Bipaca. Na Tereza. Não, não pode bater na Tereza. Uma de cada vez, tá? Pegou duas ou estou passando muito mal? Uma em cada mão. Enfia tudo na boca. E muitos famosos estão doando, né? Ajudando ao pessoal que está realmente precisando lá no Rio Grande do Sul de ajuda. Dinheiro, água, comida, produtos de higiene e muitas coisas. E ainda tem os bichinhos que o pessoal resgatou. São muitos bichinhos, gente, precisando de ajuda. O Zé Felipe falou aqui algumas palavras sobre o acontecido e sobre a ajuda que todos podem dar. Galera, eu estava aqui vendo tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, mano? Que tristeza. Deus possa abençoar grandemente todo o povo gaúcho, esse povo maravilhoso. E eu vou deixar o link aqui, dar uma vaquinha para quem quiser, quem puder ajudar. Acho que toda ajuda agora, nesse momento, é válido, sabe? Então o link está aqui. Vamos ajudar, vamos fazer o bem. E não vamos deixar também de quando for dormir ou na hora que você estiver orando, rezando. Pôr o povo gaúcho na oração também. Desejar força. E que Deus possa abençoar todo o Rio Grande do Sul, todo o povo gaúcho, sempre. O link está aqui da vaquinha. Vamos ajudar, tá bom? Turma de Goiânia, turma do Brasil inteiro que me acompanha aqui. Deus abençoe cada um. E é isso. E ó, estamos aqui jantando. E hoje vamos caçar rumo de cama mais cedo. Não sei porque, acho que vai ser assim mesmo, não sei não.